Fala gurizada merdonha sejam todos bem-vindos a Remotos Mecânica Automotiva o seu canal de mecânica aqui no YouTube hoje nós vamos de BMW de novo gente nós vamos montar um volvitronic vamos tirar algumas dúvidas de vocês aí principalmente do reparador e vamos montar que nem vamos mostrar que nem sempre existe a necessidade de comprar uma ferramenta caríssima para fazer um determinado serviço muitos vão dizer que é gambiarra mas não é eu vou mostrar para vocês que algumas coisas a gente pode sim se virar do jeito que tem na oficina pode usar de artimanhas aí para fazer um excelente trabalho que vai ficar tão bom quanto uma ferramenta para travar aí uma certa peça vamos lá tá aqui turma tem algumas peças aqui em cima ainda mas isso aqui não é tudo tem um comando ali temos velas e temos alguns balanceiros aqueles balanceiros do volvitronic aqui né como passa carro hoje aqui gente que loucura bastante coisinha aqui então aqui estamos com o volvitronic já tenho quatro daqueles balanceiros montados né mas para fazer serviço aqui existe uma ferramenta que ela vai parafusada aqui e presa aqui para esse comando não sair do lugar e uma outra ferramenta que é uma meia lua que pega aqui e é parafusada aqui só que essa ferramenta aí custa quase mil reais e poxa gente não tem tanto fluxo assim para comprar uma ferramenta dessa e não há tanta necessidade então na santa sabedoria da gambiarra a gente faz o seguinte a gente bota duas cintas plásticas aqui e mais cinta plástica aqui aqui eu não botei duas só botei uma que faltou minha cinta acabou tem comprar mais aí então eu venho e eu solto os parafusos vocês podem notar que os parafusos já não são iguais né porque alguma mansuína já passou por aqui e já trabalhou nesse cabeçote fez aí muita coisa que não deveria ser feito tá mas a gente está corrigindo parafuso está errado é a cabeça dele está errado a chave é a mesma em todas não é original como tem esses aqui mas funciona vai funcionar gostaria eu de poder comprar dois parafusos e deixar tudo igual mas eu não encontro isso a concessionária não vende esses parafusos separados é uma felicidade aí dessa coisa mas que eu vou dizer para vocês agora eu vou ensinar vocês a colocar esses balanceirinhos no lugar e eu vou travar a câmera aqui e nós vamos acompanhar a montagem dos últimos quatro aí e vocês vão aprender a fazer isso aí povo lindo do meu coração vamos começar a montar aqui o restante do valvetrônico já temos quatro balanceiros montados vão montar os outros quatro né como já expliquei para vocês amarramos aqui o comando para ele não sair de posição colocamos o parafuso aqui para dar uma um alívio na tensão e a gente vai fazer o seguinte aqui no balanceiro aqui ó tem essa cavinho aqui ó vocês estão vendo a parte lisa e essas duas rodinhas tem um L aqui e esse balanceiro ele vai montado nessa posição assim ó então o que que a gente faz aqui ó a a gente dá uma puxadinha na mola com o auxílio de um tubinho você puxa a mola para trás e encaixa ele aqui e pronto mais um montado vamos pro próximo pronto e é rapidinho gente se tentar montar isso aqui no próximo lugar vocês não vão conseguir dar um trabalhão desgraçado tá é uma coisinha bem nojenta depois que você pega o jeito ou fica fácil fácil e pronto ó o valvetrônico montado só levar ele lá para o carro agora a gente solta aqui da morsa e você leva ele aqui ó ele não cai ele não solta cintas plásticos estão ali você leva ele lá para o carro e remonta ele lá vai ficar tudo zero ó como é que ele é aqui em cima só chegar lá encaixar tudo bonitinho vai ter os dois tubinhos guias de plástico lá encaixou tudo torque ou um quilo e cem cada parafusinho e deu tá tudo certo tá prontinho aqui o só colocar no lugar eu vou deixar ele preso aqui eu vou limpar mais umas coisinhas do cabeçote e quando eu voltar aqui eu vou mostrar vocês colocando isso aqui no lugar fechou turminha vamos lá e aí pô como é que nós estamos pegar aqui um lubrificante aqui para o nosso comando passar um óleozinho aqui e os balancelos também agora a gente vai montar aqui o nosso valvetrônico passar uma vaselinha espelha aqui nesse o ouro aqui tá aqui o bom vitrônico vocês podem ver todo montado agora a gente vira ele e aí 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 ó o valvetrônico tá montado todo ele no lugar e aí e aí lembrando que os os mancais aqui recebem um torque de 11 newtons e aí e aí e aí e aí e aí e aí bagaça tá montada. Aqui eu já refiz mais algumas roscas também, ó, que espanaram aqui, e outros mecânicos aí, mão suína, porcalhões aí que passaram por aqui, espanaram os parafusos todos. Antes eu tava montando o Valvitron e também espanou mais um parafuso aqui que segura as molas, já tive que refazer a rosca também. Como em outras partes do molho também tive que refazer roscas, né? Mas é isso aí, vamos conversar um pouquinho. Se gostou desse vídeo aí, deixa o like, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo, indica esse vídeo para um amigo que esteja precisando montar o Valvitron com sua oficina. Na sequência aqui, mais o terceiro vídeo, o último vídeo da montagem do motor da BMW, vou mostrar para vocês o sincronismo de motor e até o próximo vídeo.